Você sabia que alguns dos atores de Cobra Kai lutam Karatê na vida real? E eu já vou dando um spoilerzinho do vídeo. Um dos artistas da Netflix é até faixa preta no Karatê. Então vem aqui comigo conferir isso tudo detalhadamente. Então vamos nessa! Salve, salve! Aqui é o Davi e essa é a Legião Nerd. Cobra Kai ensina que Karatê é um estilo de vida, seja de uma forma mais tranquila ou agressiva. Algum dos atores da Netflix levaram o ensinamento da franquia de Karatê Kid para fora das telas. Na vida real, ao menos 5 atores de Cobra Kai lutam Karatê. Entre eles está um nome bem conhecido e veterano da franquia que está na Netflix. Porém, quem mais surpreende os fãs é um dos únicos faixa preta do grupo. É um nome que muitos espectadores de Cobra Kai realmente não imaginavam. Então vem aqui e vamos conferir os atores de Cobra Kai que lutam Karatê na vida real. William Zabka Quando atuou no primeiro filme Karatê Kid, William não tinha qualquer conhecimento em artes marciais para interpretar o Johnny. Após conhecer o treinador Patty Johnson, o ator começou a praticar até atingir a faixa verde. O objetivo do ator de Cobra Kai ainda é atingir a faixa preta. Esse gosta mesmo de Karatê. Jacob O papel de Lee, o Falcão, não foi por coincidência para Jacob. Antes da série na Netflix, o ator já praticava Karatê. Em entrevistas, Jacob comentou que inicia aos 8 anos e continua até atingir a faixa roxa. Dois níveis acima da faixa do William, o Johnny. E se você não tá sabendo, o Jacob, ou o Falcão, tá namorando com alguém do elenco de Cobra Kai. Eu já fiz um vídeo aqui, tô deixando aí no card. Olha aí, pra você ficar por dentro da fofoca de Cobra Kai. Tanner Buchanan O Robbie, de Cobra Kai, tem conhecimento sobre Karatê. Mas não praticando diretamente a arte marcial. Antes da série de Karatê Kid, o famoso praticou o Taekwondo quando tinha entre 10 e 12 anos. Chegando perto de ter a faixa preta. A curiosidade é que a mãe dele é faixa preta na mesma modalidade. A família inteira é lutadora, né? Um momentinho antes da gente ir pro próximo aqui. Se você tá curtindo o vídeo, gosta desse estilo de vídeo, contando curiosidades de séries, filme. Trazendo dicas de séries e filme pra você assistir. Eu sugiro que se inscreva aqui no canal, pra você não tá perdendo nenhum vídeo. Eu tô lançando vídeo toda semana. E se você não se inscrever, o YouTube não vai mandar notificação. E você não vai mais saber dessas novidades. Que tão muito da hora, né? Então já se inscreve aí pra não tá perdendo nada e ficar por dentro de tudo. Mas já aproveita e deixa o like também, que fortalece muito aqui o trabalho. E agora eu vou chegar de enrolar. E vamos pra próxima posição. O Wayne Morgan Ou acho que é assim que se fala, né? Bert aparece Cobra Kai como um garoto francino. Que começa a lutar Karate pra se defender. Ele faz parte do grupo de Johnny no seriado. Mas o Wayne Morgan poderia ter bem mais destaque na Netflix. O intérprete de Bert é o único do elenco que tem faixa preta e continua praticando regularmente Karate. É esse daqui o spoiler do vídeo. O Wayne Morgan é o faixa preta do elenco de Cobra Kai. Thomas O estilo de luta de Terry Silver não chama atenção pela boa atuação de Thomas. O ator de Karate Kid é um especialista em artes marciais na vida real. Praticando as lutas por toda a vida dele como forma de terapia. Além de faixa preta em Karate, o intérprete de Terry tem o mesmo nível no Taekwondo. Ele também é faixa preta em Taekwondo. E aí, curtiu? Já sabia das 5 atores de Cobra Kai que lutavam Karate na vida real? O que mais surpreendeu a todos não é o faixa preta, cara. Nem eu esperava que o Bert, o Wayne Morgan seria faixa preta na vida real. Mas se o bicho treinou, o bicho é bom, né? O cara é faixa preta mesmo. Então, se você não se inscreveu antes, eu sugiro que você se inscreva agora, que nem eu disse. Você vai ficar por fora das novidades. O YouTube não vai estar mandando notificação. Todo mundo vai ficar sabendo das coisas massas. Todo mundo vai ficar sabendo quando lança a série Massa, cara. Que nem eu já fiz um vídeo aqui das 7 que vão lançar em 2022. Se você não quer ficar por fora e ver a série de maior sucesso que vão lançar esse ano, corre lá. O link tá aqui em cima no card. E também tô deixando aqui na descrição. Então, até a próxima. Valeu. Falou. Fui.